Raspa Tchuladinho, tchuladinho Girou Os quebradeira no piquezinho Os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia Virar de costa é a rebolada Raspa Tchuladinho, tchuladinho Girou Os quebradeira no piquezinho Os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia Virar de costa é a rebolada Seja mais forte, tá beijando E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo